Música Eu acredito que seja uma obrigação da gente, enquanto agentes políticos, dar essa satisfação para a população anapolina, da produção do nosso mandato durante esse ano. Foram mais de 600 produções legislativas, e essas 600 produções legislativas dentro do nosso gabinete só foi possível através do nosso projeto Tô no Bairro. Foi ouvindo as pessoas, estando próximo da população, que a gente pôde ter um gabinete atuante, que realmente entende os problemas e pode encaminhar aos órgãos competentes. Que a gente pode fiscalizar o que está acontecendo, cobrar o que precisa ser feito e realmente avançar em prol de maior qualidade de vida e dignidade para cada napolino e anapolina.